Yo Zalunitas! Bem-vindos ao Laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje a gente vai falar sobre o evento de 10 anos do League of Legends Brasil Se gostei é muito importante, então deixa ele no começo do vídeo Convido você a se inscrever no canal do Laboratório E a Riot está preparando um evento aí para ser lançado nos próximos meses Eu não sei exatamente quando vai rolar esse evento de 10 anos do LoL Mas Data Miners já pegaram alguns assets e a gente vai dar uma olhada neles agora Se gostei é muito importante, então deixa ele no começo do vídeo Convido você a se inscrever no Laboratório E esse é um evento específico para o Brasil Então é somente brasileiros que vão ter acesso a essas coisas Aqui você vê o Julex compartilhando o Data Mining de imagens de fundo Essas são as imagens de fundo da parte de missões Então vai ter missões específicas para esse evento aqui do Brasil E vai ter prêmios específicos também, que a gente já vai dar uma olhada nesses prêmios Então você vê uma Catarina estilizada e um Yaça estilizada também Esse é um estilo gráfico que remete bastante ao CBLOL E aqui no fundo você consegue ver um X, que no caso seria o número 10 E aqui você tem um avatar de número 10 também que vai ser colocado dentro dessas missões Essa imagem aqui, inclusive sobre data, não sei dizer para você se é real essa data aqui não Mas o Julex postou aqui que pode ser que ela seja lançada na 12.15 Ou seja, nas próximas duas semanas Eu acho muito difícil porque a Riot ainda não anunciou nada Mas pode ser que aconteça, visto que já está entrando no League of Legends Ou pelo menos no PBE Aqui a gente tem emotes exclusivos que você vai ter Que no caso são emotes de memes brasileiros Como você pode ver, esse é o meme da Mônica Ataque, inclusive alguém que chegou e postou aqui O João P postou Ataque ali da Mônica, entendeu? Então esse é o meme da Mônica com a N Aqui a gente tem o Double Hang Lose de pé Que eu não sei se vocês lembram desse meme, mas esse é antigaço Aqui você tem a Katarina do Yoda O circo do Solete Inclusive, isso aqui é bem legal Porque você tem um jogador de League of Legends Que está sendo homenageado no servidor brasileiro E que ele vai ser imortalizado através de um emote Isso é uma coisa que eu gostaria de ver acontecendo mais vezes Porque muitos memes, eles são referenciados dentro do LoL Mas é a primeira vez que a gente vai ver um meme de um jogador de League of Legends mesmo, sabe? Tipo, a gente já tem frases de campeões Por exemplo, como o Twitch que fala Respeita o rato por causa do BRTT Mas agora vai ter um do Yoda também Que é a Katarina do circo do Solete Aqui a gente tem a N sem nada no tablet Eu não sei se a Riot pretende colocar outra coisa aqui E eu acho que esses são os únicos, né? Por enquanto Bom, vamos dar uma olhada nos outros prêmios que vão ser lançados aqui Vamos ver Ah sim, os emotes, né? Emotes não, os avatares Aqui você tem uma Ashe com pandeiro Ashe com pandeiro, nunca imaginava que isso fosse rolar Aqui você tem o Gragas Mano, Gragas é uma das melhores skins da história de League of Legends Eu queria que tivesse aqui, ó Tem aqui, ó, Ultra Gragas Muito legal, mano, essa skin Eu gostaria muito que a Riot fizesse essa skin Não fizeram, mas pelo menos fizeram um avatarzinho disso Eu não sei se a Ultra Gass vai processar Riot Games Será que pode? Acho que não, né? Mas de qualquer maneira, bem legal eles colocarem esse meme dentro do LoL Porque é uma skin custom, né? Muita gente fica falando das skins custom Tá aí a resposta pra vocês A Riot gosta das skins custom Eles amam que a comunidade possa criar esse tipo de coisa Que às vezes eles não fazem ou eles não podem por direitos autorais Então nesse caso especificamente foi imortalizado Vamos ver Aqui você tem o Brown segurando o troféu do CB LoL E isso aqui é uma clara referência ao 7x1 da Copa do Mundo Como você pode ver, é essa imagem aqui que tá sendo referenciada Inclusive esse tiozinho morreu, cara Muito triste, mano Espero que o Brasil vire campeão agora Pra ele ficar feliz lá onde quer que ele esteja nesse momento Bom, de qualquer maneira aqui tem a Vane de Juliette também Uma coisa que é muito brasileira também, né? E essa daqui até que não ficou tão diferente da Vane Então quem curte a campeã com certeza vai tá utilizando aí esta... Esse avatar Bom, de qualquer maneira aqui tem os ícones, né? De invocador do evento Então não sei como você vai ganhar Talvez jogar algumas partidas só e você ganha já esse ícone de invocador Você vê que ele tem duas versões, né? Mas não consigo notar muitas diferenças não, meus amigos Mas de qualquer maneira Esse é o ícone especial que você vai ter, ó 10 anos de League of Legends Brasil, comemoração Nossa, como o tempo passa, né? 10 anos de League of Legends, né? Passou voando League of Legends Brasil especificamente Porque o LoL mesmo já tá chegando nos 13 aninhos Mas enfim, tá aí o vídeo Espero que você tenha gostado Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa Um grande beijo, um grande abraço E eu tô animado pra ver o que vai ter nessas comemorações Da semana que vem Ou do mês que vem especificamente, né? Vamos ver como é que vai ser isso aí, né? Beijo e a gente se vê depois Tchau, tchau, tchau